Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada André Ventura, e eis que num debate sobre o Serviço Nacional de Saúde entram as eleições europeias do dia 9, porque o Sr. Deputado veio aqui fazer, na inauguração, no início do seu debate, foi fazer um ataque à candidata do Partido Socialista, Marta Temido, Marta Temido, desvalorizando o trabalho dela em período crítico deste debate. Não lhe fica bem, Sr. Deputado, e só não lhe fica pior porque já é normal. Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem que reconhecer que o processo de vacinação, na altura da pandemia, nós passámos de um ponto crítico nessa altura. O Sr. Deputado já era deputado, eu tinha outras funções, e quando se critica de forma veemente aquilo que acabou de fazer à doutora Marta Temido, é uma crítica a toda a gente que participou nesse processo. Foi quem estava no Ministério da Saúde, foi às forças políticas, todos os partidos que se juntaram neste Parlamento num conjunto de medidas para facilitar o processo legislativo e ajudar o Governo, aos militares, à sociedade civil, aos autarcas, a toda a gente. Por isso o que eu vos quero dizer, e a nome da bancada do Partido Socialista é que não lhe fica bem. Recordar o papel da doutora Marta Temido num ponto crítico foi um sucesso, porque Portugal é reconhecidamente um dos melhores países em processo de vacinação contra a Covid. Sr. Deputado, a coisa custa, mas é o que é, porque não lhe ficou bem esta intervenção. Ó Sr. Deputado, eu para si tinha duas perguntas que gosto tanto de criticar os Governos do Partido Socialista. Aqui nós, nesta bancada, já quando éramos Governo, não adorávamos, porque quando há dificuldades, há dificuldades. E claramente, na saúde, nós sempre reconhecemos dificuldades no SNS. Mas para si tinha duas perguntas, até do Algarve, eu para si tinha duas perguntas, é se reconhece ou não que desde 2015 o investimento do SNS aumentou 72%. Ou se reconhece ou não que desde 2015 o Serviço Nacional de Saúde tem mais 30 mil profissionais. E terminando, e se reconhece ou não, já agora, que uma parte importante dos fundos comunitários é dedicado a investimentos na área da saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.